Qual é a ideia família Vosso Boidrenas ao YouTube e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal bem estamos aqui novamente no processo do Honda como podem ver já tive aqui já troquei aqueles retrovisores já os pintei já tudo e estamos a fazer agora mais umas coisas ali no nível do motor vou aplicar agora também uma barra vou pintar a barra vou mostrar esta não é três pontos mas pronto já sabem como é que é depois a gente troca mas vamos lá família já sabem deixem o vosso like comentários obrigado mesmo já pelo que parece já estamos aqui nos mil subscritores e ela é igual foi o vídeo ainda não tá com os meus subscritores quando eu tô gravar mas certeza que a gente já vai já vai estar nos mil de meus subscritores quando eu publicar esse vídeo por isso ela é igual foi mas eu depois faço um especial de mil de meus subscritores demos família bem aqui está a barra eu vou comprar três pontos mas agora vou utilizar essa como eu disse vou pintar ela vai ser dessa cor ela vai ser bronze o cofre vai ser preto e bronze vamos lá ver como é que fica para eu não querer estar a fazer vídeos repetidos mas é um outro carro já e um gás gosta de meter tudo como deve ser aqui uma panelazinha novinha também bora que bora já tivemos aqui a lixar família está aqui pintei pelos cobre neste caso já tivemos a desengordurar já já lixarmos vamos agora fazer a aplicação então da tinta como sempre como digo primeiro só um fumo zinho e antes de aplicar a tinta toda e pronto aqui está como disse por cobre fica fixo cinzento patada da primeira de mão deixar secar agora e depois já aplica próximo a tampa do motor também vou pintar dessa coisa a tampa das alvas demos bem está aqui e estamos aqui a mexer nisto vamos manter termostato fazer mais umas mordinhas por isso não liguem muito a isto mas a barra tá aqui como podem ver fica assim eu não tava profissado não tá nada só para ter uma ideia é só comentem o que é que acham a condizer o que é que nós podemos e aqui está o homem toda a gente fala tá aqui o gás tá aqui o gás como é que é jovem não não vou deixar sacudado porque os subscritores dizem sempre eu quero ver o leo ghost rider o ghost rider anima caras bom ano pá igualmente é mais um charuto se a gente não gostou se não fazíamos né faz parte vai família podem comentar aí ghost rider é que eu falei então também família olha vamos a ver ali optei mesmo por pintar só estas partes aqui em preto deixar só mesmo aqui a parte da frente digamos assim a parte de cima mesmo em bronze vai ficar mais bonito depois comentem aí se concordam comigo ou não mas a meu ver acho que fica muito melhor fica mais bonito do que ter estas partes aqui também em bronze Bora lá este gás mano só disse as neiras aqui no meu canal pronto estamos aqui está aqui ó aquele carro que no outro vídeo estava a ser montado já tá tá bonito sim senhora o carro e para quem não está a ver a assinatura agora tá ali do drenas legal foi demos aproveitar também trocar aqui as lâmpadas vão ter aqui as lâmpadas em branco por isso é assim que se tira tem aqui uns parafusos outro parafuso só tirar e tira-se as lâmpadas pronto uma pausa mas vocês tem uma atenção não podem falar tantas as neiras porque depois o youtube pode mudar strike cara não mas não mas não as asneiras e tá aqui o jovem que deixou os ondas que é para ir para o bm bm for life sai perda para ir para merda é que tá literalmente no nome mano balde merda meu é pá deixem aí nos comentários se o rapaz nortadas aqui tem razão ou não podem dar hate na boa se quiserem vergonha eu meti aí o insta dele que dá para lhe dar em reto lá bora bora vamos aqui a almoçar legal foi bem legal foi temos é a tampa de válvulas que eu vou agora lavar ela vou passar aqui com mistolinho mesmo por dentro já dei um bocadinho deixar de atuar onde quis tem que ser tudo lavado então mistolinho mistolinho a força e depois não se esqueçam de lavar passar com água deixar mesmo secar não não podem montar isso com água lá dentro mas pronto e limpar tudo como deve ser bora bora bom então vamos lá aqui aplicar o nosso cobre e deixem a toalha e bem como podem ver bem melhor lavadinha agora é secar só um pano secar lixar e aplicar tinta bora que bora bom então vamos lá aqui aplicar o nosso cobre já lixei já fiz tudo não vamos começar e aí só um fumozinho Vamos lá. Bem família, já estamos aqui num outro dia, pronto, ontem já estava muito escuro não consegui estar a filmar, mas pronto, vou mostrar agora o resultado da tampa também, como é que ficou, vou mostrar agora. Pronto, está aqui, com a minha sombra aqui é complicado, mas pronto, dá para ver, está aqui a tampa, vamos daqui a pouco já instalar ela, e já, este carro também está a andar muito bem já, já tivemos ali a experimentar, ainda a fazer a rodagem, mas está aprovado. O nosso onda está aqui, vamos ter que trocar aqui este tubo metálico, que tinha uma fuga d'água, já descobrimos este tubo metálico, vamos meter o coletor de admissão também, pintamos o de preto, vou fazer o cofre assim mesmo escuro, só com os pequenos detalhes a cor, está aqui, o coletor de admissão, pintadinho de preto, tudo bonitinho, depois disto, logo se vê se a gente vai aplicar uma secante 2 ou não, em princípio sim, mas por agora, vou utilizar só isso, vou montar uma borboleta de VTI também, e ó, se calhar depois também vou abrir aqui também esta admissão, mas, isto tem aqui muito para trabalhar, por isso, logo se vê, mas em princípio é secante 2 vezes, por isso, vamos lá, acabamos de montar aqui o coletor, acorda, 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 o brincalhão, estás quase a acordar, bora, bora, chegou, foi, é, vamos lá, demos família, vamos lá, meter essa picaria a andar como deve ser, melhor do que estava, pelo menos, bem família, já terminamos aqui o Honda, só falta mudar a embreagem, mas isso ainda vou mudar, antes do dia 22, dia 22 para quem não sabe, vamos no mundo da picaria, eu vou estar no mundo da picaria, lá no aeródromo de Fátima, e, pá, quem quiser mesmo estar comigo até pessoalmente, e tudo, também pode ir lá, é tranquilo, e, ó, vou estar lá com autoclantos, vou tentar fazer mais autoclantos para lá para vocês, porque estes já estão acabados, mas pronto, ah, portanto, vou vos deixar aqui, com o carro finalizado, vamos assim, para ver se vocês fiquem aí, bem boa coisa. Como puderam ver, está aí, ah, já comprei mais uma coisa lá para o aeródromo também, por isso, volto um estrago aqui, uma coisinha, uma esposa passa um vídeo específico por aí, quem sabe o que sai, sabe o que sai, decidemos família.